O sentimento nosso aí é de gratidão, primeiro a Deus, a Ele toda honra e toda glória. Ele sabe o que nós passamos para chegar até aqui. E Ele que nos sustentou, juntamente aí com a minha família. E aí eu quero agradecer aí minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, minha avó, minha madrinha. Agradecer a nossa diretoria, né, que foi espetacular. Agradecer a todas as pessoas envolvidas, todos os funcionários do clube, do porteiro. Lá todo mundo é importante, do porteiro ao presidente, todos têm sua importância. Agradecer a torcida do Vila, que a gente materializou isso agora, enquanto a gente estiver dentro do clube. Não se joga mais com a camisa número 12. Até peço para o torcedor, adquira aí www.mantodamaior.com.br Quem já comprou e quem vai comprar já vai vir atualizado com as três estrelas. É muito importante para nós, porque até o momento ainda são só gastos. E o torcedor, com o manto do povo, com o manto da virada, teve uma participação decisiva para a gente conseguir, diante de todas as dificuldades, dizer, com o jogo de cintura, levar a coisa sem maiores problemas, fazendo com que os jogadores, como são técnicos, se preocupassem apenas em ir para campo e buscar os melhores objetivos para o clube. Então, agradecer. Mas quero deixar aqui esse título aí, dedicado a cinco pessoas. Primeiro, meu avô, José Soares Bravo. Graças a ele eu me tornei vilanovense e hoje eu estou representando ele aqui e com o título. Agradecer a um amigo que se foi, esse ano, o Coronel Hilner, Hilner Ananias Braga, grande vilanovense, que foi vitimado aí pelo Covid. Agradecer ao Zé Antônio. Lembro quando, menino, ficávamos ali. Ah, é o time da Mangueira. Era Mangueira mesmo, nós temos raiz. Nós não somos outros times aí que não tem raiz. Nós temos raiz, nós temos história, nós temos tradição. Não somos um time que começou de grupo de torcedor. Então, nós temos toda uma história. Também dedico ao doutor Walter Massi, que foi um grande abnegado vilanovense. E, por último, não menos importante, quem esteve conosco em 2015, o Rafael Chaves, que nos deixou ainda muito cedo, no início de 2016, e que foi muito importante naquele título. E, em seu nome, eu homenageei aí o seu filho, o Túlio, que perdeu o pai precocemente. Mas dizer que essas pessoas sempre estão vivas na nossa memória. Aproveita esse momento, porque é nesses momentos que a gente faz com que essas pessoas, elas sejam eternas, né? Sempre lembrá-las nesses momentos. Então, é um momento de agradecimento. Nós trabalhamos demais. Nós trabalhamos demais. Nós temos uma equipe de diretoria, de conselho, de pessoas envolvidas, que em todo momento estiveram conosco. É até difícil dominar essas pessoas. Então, nesse momento, é só espírito de gratidão que impera dentro de nós. Você fala, Hugo, assim, que o grupo trabalhou demais, a diretoria. A gente percebeu isso, tanto que os frutos estão aí com o título. Qual é o tamanho do peso que sai das costas? Suas, pelo trabalho árduo que vocês tiveram, sem receita. E teve a pandemia, que piorou a questão de receita, para poder ter agora, talvez, uma luz no fim do túnel. Seria por aí, Hugo? Vamos lá. Futebol é o esporte mais democrático que existe. O pobre e o rico, ele divide o mesmo espaço, ele abraça, ele comemora junto. E ninguém sabe se é rico, se é pobre. É igual o fim de todo mundo. Vai todo mundo para a vala comum, é igual todo mundo na arquibancada de estádio. Futebol é o esporte do imponderável, que, às vezes, o errado dá certo. Então, além disso, ele é o esporte da ingratidão. Porque a memória dele dura 90 minutos. Se aquela bola que bateu na trave e saiu, e em tu, ela tivesse batido na trave e entrado, nada disso aqui teria valido a pena, nada teria prestado, né? E isso aí é a maior ingratidão que existe no futebol. Porque, às vezes, você tem um insucesso e as pessoas te arrebentam. Por isso que eu sou uma pessoa que é o destaque mais. Apesar de ser rival, Aile Pinheiro, Petralha, é cara que realmente participou da construção de um clube. E, às vezes, eu fico vendo o torcedor falando. O torcedor não sabe o que é participar de um processo de reconstrução. Não sabe o que é você abrir mão da sua família, abrir mão da sua paz, abrir mão da sua saúde, abrir mão de N oportunidades financeiras para você estar aqui. Então, eu digo que, eu falo, até aproveitar ali o doutor Rodrigo, nós devemos ao Vila. Os momentos, assim, mais, assim, felizes da minha vida, tirando o nascimento dos meus filhos, tem a ver com o Vila. Então, a gente deve ao Vila. E estar no Vila num momento de reconstrução, ele é muito difícil. Você pega aí, ó, o Vila é o único time que subiu junto do Londrina, vindo de um rebaixamento, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil você passar por essa transição do rebaixamento. Você vê o São Bento caiu e o Criciúma também, um beicinho de pulga também não caiu. Então, a gente sabe o quanto é difícil. Mas, graças a Deus, com toda a equipe de trabalho, a gente chega ao final desse campeonato com esse título. E aí você me pergunta, se sai de nós um caminhão, não sai nada, cara. Pelo contrário, a gente sabe que o futebol é futebol da ingratidão. O esporte da ingratidão. Então, aqui, semana que vem, se a gente tropeça contra o Palmas, tudo isso aqui não valeu nada. Que é matando um leão por dia, tendo que provar cada dia que o seu time é capaz, que você está buscando algo melhor. Mas, desde quando nós assumimos o clube, nós falamos que nós iríamos tratar o Vila como instituição. Não a serviço do nosso mandato. Então, independentemente do que acontecesse, se subisse ou não, nós produzimos muito para o clube. O clube cresceu bastante. Não por acaso, nós estamos aí disputando duas finais de campeonato brasileiro em dois dias, né? Eu acho que isso aí vai ser um marco histórico. Dificilmente a gente vai ter essa condição. Então, é sinal de um trabalho de várias pessoas, né? Nada surge do nada. Ex Nilo Nihilo Fit. Já dizem um ex-comandante meu. Então, todo mundo aqui participou desse tijolinho na construção de o Vila um pouco melhor do que nós pegamos no início de 2020, no final de 2019. Então, a gente que quer o Vila, sonha com o Vila, longe de um jejum de 35 anos de Série A, a gente tem que primeiro preparar o Vila para subir. O Vila, infelizmente, nunca se preparou para subir. O Vila, agora há pouco, o Márcio Fernandes falou que espera uma renovação, que gostaria de continuar no Vila, que espera uma valorização. Como é que está a renovação com o treinador? O Márcio só não fica se ele não quiser. O treinador comigo, todas as vezes que a gente traz treinador, ele tem contrato com prazo indeterminado. Então, assim, a gente busca valorizar todas as pessoas, mas lembrando que nós temos uma responsabilidade financeira. Então, a gente faz todo o esforço até um limite. Então, acredito que não teremos problema, só se o Márcio for doido para não querer continuar, né? E se for doido, aí tem que internar, né? Ele não pode nem assumir o time. Então, esse é o que eu penso. Mas, como eu disse, a Vila tem que passar por um processo de responsabilidade. Nós estamos indo ao gol. Com a competição muito difícil, que é a Série B, apesar dela ainda estar distante. Talvez vai ser a Série B mais competitiva de todas. E a gente tem que estar preparado. A gente vai perder jogos em casa, vai ter sequências sem vitórias. E as pessoas que têm que estar próximas de nós, elas têm que estar cientes, principalmente as mais próximas. Não, às vezes, bater nas suas costas, na hora que está aqui dando tudo certo. E quando dá a primeira dificuldade, a primeira que atira pedra. E a gente espera também que o torcedor, lógico que a gente sabe da passionalidade que envolve o torcedor, mas a gente espera que o torcedor também tenha essa lucidez de entender que as coisas, elas acontecem dentro de um processo de evolução. E o que a gente tem buscado a todo momento é evoluir. Nessa semana mesmo, o que passou, nós já iniciamos um processo de reforma na parte administrativa do clube. Nós vamos fazer, provavelmente, mais algumas, duas melhorias no OBA. Ainda não vou adiantar, porque ainda está em processo de análise de viabilidade ainda econômica. Não que a gente vai deixar de jogar no OBA, porque lá é onde a gente quer resgatar a identidade do clube. Então, como eu te disse, o caminhão, ele continua pesado. Vamos dizer, a camisa que estava pesando de 150 quilos, para quem chega hoje, já vai estar pesando de 149. Então, jogar no Vila é isso, cara. E o que é o diferencial nosso? Em todo momento, sendo abençoados por Deus e com muito sentimento envolvido. Então, eu acho que quando se tem sentimento, quando se tem trabalho, aí o papai de céu abençoa. Então, aproveita que está todo mundo aqui e falar que o Vila é diferente por causa disso. Por isso que eu falo, nós temos tradição, nós temos história, nós temos torcida. Então, é o torcedor confiar um pouco, ter um pouco de paciência, vai ter as escorregadas. Nossa missão no Vila, ela tem começo, meio e fim. E outras pessoas vão chegar ao longo da trajetória e vão dar continuidade. A gente só espera que o que a gente vai fazer, no futuro, ele não retroceda. Então, esse é o nosso sentimento que a gente deixa, de gratidão a todas as pessoas envolvidas. E peça o torcedor. Sei que o torcedor já está esfolado também de tanto gastar, mas tem muita gente aí que pode. Em vez de comprar uma camiseta, uma camisa da Tome aí de 300 reais, compra uma de 129, manto do povo. Muito mais bonita do que o Tome. Lacoste não pode, né? Torcedor do Vila pode usar Lacoste, que é verde. Torcedor do Vila não usa verde. Então, já começa por isso. Se usar, está errado. Então, Tome. Como é que é esse trem que o povo... How Fire? Kyle Winkly? Não, é V43. Mandar um abraço para uma pessoa que não está presente aqui. João Gleiston Júnior, Fábio Brasil. Pessoas espetaculares que estão fazendo um trabalho excepcional. Rapaz, é só Deus sabe o quanto esse povo ajuda. Então, é deixar registrado isso aí. Mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, para a minha esposa, meus filhos. Meu pai, Luiz Jorge Carvalho. Minha mãe, Celina Fernandes Bravo de Carvalho. Minha esposa, Daniela Ribeiro, Bravo. E o Heitor Jorge Bravo. E a Clarice Bravo. Meu irmão, Yuri Jorge Bravo. E a Letícia Bravo, minha irmã. Luzia Soares, minha avó. E a Alice Fernandes, minha madrinha. Essas pessoas aí são especiais na minha vida. E eu quero resumir aqui em uma pessoa. E aí eu espero que todos aqui não entendam, mas Rodrigo Menezes. Nós temos história, velho. Nós temos história pra caralho. Então, em nome dele eu quero agradecer a todo mundo aqui. E em nome da diretoria também, assim, de pessoas que estavam, o Wagner Bueno, conseguimos ser bi, né, Wagner? Wagner não, espetacular. Então, eu até peço para os outros não ficarem bravos comigo, não. É porque o Rodrigo é amizade aí de 20 anos, né? Então, a gente sabe o que nós passamos. Então, só gratidão. Hugo, e você fala em gratidão e emoção. E antes mesmo da pergunta, você já falou aqui. E eu reparando, né? A gente vê a Nube emocionado, você emocionado, o Matheus, Dantas, Wagner Bueno, Vinícius Sirqueira. O rapaz aqui, eu esqueci o nome dele mais emocionado. O Danilo. O Danilo. O Dr. Paulo Henrique Pinheiro ali. Todo mundo emocionado com tudo isso. O Danilo, representando o Matheus. E isso. E aí? Romário Policar, pessoa espetacular. O Romário. O Vinícius Sirqueira. Vinícius Freitas. O Mário, o homem mais feio do Brasil. Vinícius é meu irmão de longa data. O Heitor, que é um torcedor do Vila, que estava aqui, que mora aqui em Belém, que pediu para vir. E nós fizemos isso com outros torcedores também. Pessoas que pediram para vir. A sexta da Série B. Pra Série B. Campeão, tricampeão da Série C. Amanhã com a possibilidade do título no Aspirantes. Campeão de vôlei, no vôlei. Uma ideia sua. Vocês abriram as portas... Bicampeão no Sub-17 esse ano. Vocês abriram as portas de futebol feminino, coisa que o Vila nunca tinha feito, ou pelo menos que eu me lembro, não. Bicampeão no Sub-17. Acho que no maior de seus sonhos, no primeiro ano de mandato, você imaginava poder estar alcançando... Quando eu falo você, isso é lógico. Toda a equipe, tudo mais. Você é o presidente executivo. Você imaginava tudo isso? Nunca. Nunca. Por isso que eu reforço e falo aqui. É a Deus, toda a honra e toda a glória. Nós fomos iluminados. Então, isso aí, igual eu tô falando, quem... Se você pegar aí, tem presidente... Quem tá disputando o título brasileiro é o Inter, né? Nenhum presidente do Inter tem a oportunidade de ser campeão brasileiro de Série A e campeão brasileiro de Aspirantes. Então, tipo assim, papai do céu alinhou os planetas ali e falou assim, esse ano é seu, meu filho. Vai lá. É, daquele jeito, vai, vai. Não, 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 não quero que mencione. Vai, vai que é sua, Tigrão. Ah, vou abençoar aquele menino ali, ó, que com 13 anos de idade, 15 anos, ia de ônibus pro Serra Dourada, 15 quilômetros, andava a pé. Vou abençoar aquele ali. Então, é isso aí que aconteceu. É isso aí. Tá bom, o Hugo aqui vai pra mais uma resposta aqui, vamos acompanhar. Falou que num dos momentos mais difíceis da carreira dele, você confiou nele, citou o Dantas também, queria que você falasse um pouquinho dessa relação e dessa escolha pelo Márcio, da importância do Márcio pra esse bicampeonato seu e do Márcio Fernandes com o Tri do Vila. Cara, olha só, às vezes as pessoas querem imaginar demais, elucobrar demais, né? Como é que é? Tô dando gafo, não vai pular pro... Como é que é aquelas gafos lá, ó? Dura que nós tomamos ao vivo, não vai virar meme, presidente. Então, as pessoas ficam inventando demais, ah, moço, às vezes você chega num ponto que às vezes o simples resolve. O cara que já foi vitorioso aqui, que conhece o clube, que a hora que ele chegasse, o massagista ele já conhecia, o porteiro já conhecia, a tia da cozinha já conhecia. E às vezes é o simples que resolve, foi isso que resolveu, a gente sabia da qualidade dele. Fomos massacrados porque ele tava vindo de um rebaixamento, mas a vida é boa por causa disso aí. Ele saiu da série D e foi pra série B em cinco rodadas aí, tá? Foi lindo, né? Então, mas aí o que a gente mais tem é professor, né? Só os doutores, né? Que ficam aí com o microfone, não sabem, eu acho, nem do jeito que a grama foi cortada. Então, nós temos muito doutor aí e torcedor, a gente sabe que no Brasil são... Se o Vila, o Vila deve ter um milhão, né? De treinador, então a gente tem que respeitar a cultura do futebol, né? Mas aí a gente só pede o discernimento, a bênção divina, pra na hora que a gente tomar a decisão... Aí teve gente de imprensa que falou quando trocou treinador, o Vila tava fora, que a gente tinha que ter escolhido grupo, escolher grupo. Teve time que escolheu grupo, teve time que escolheu sair do Santa Cruz. A verdade foi essa. Que time? Deu certo pra eles? Eu sei de nós, deu tudo certo pra nós. Então, nós não escolhemos nada. Não, eu tô aqui é porque aconteceu. O torcedor cobrou de nós porque nós não teríamos que ter escolhido. Eu tenho que falar a verdade, porque teria que ter escolhido. Então, assim, eu só peço pro torcedor o seguinte, tem uma série de pessoas, dezenas de pessoas que estão envolvidas em fazer o melhor pro Vila. Muitas coisas, muitas decisões que você toma, elas têm um porquê. Não tem ninguém tapado ali dentro. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar. Então, as pessoas precisam confiar que quem tá ali realmente quer o bem do Vila. E quando tá tomando uma decisão, ela tá tomando uma decisão pelo bem do clube. Então, essa é a mensagem que a gente deixa. E só agradecer, né? Teve gente, pra você ter ideia, teve gente que só da gente gostar de orar, o povo critica. Problematizaram suas orações, presidente? A Bíblia. A Bíblia, os povos acham, né? A Bíblia, meu filho vai tá comigo pra sempre. Aqui, ó, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Mostra aqui, o André tá tomando pra gente. Aqui, ó. Papai do céu, o raio da Rotam. O raio da Rotam. Jesus primeiro e o raio da Rotam. Então, às vezes os caras acham, mas a gente sabe fazer, às vezes também, sabe ser ruim também. Sabe ser ruim também. Então, às vezes é o mal pelo bem, né? É o mal pelo bem. Então, é tranquilo. Então, assim, às vezes as pessoas, elas confundem as coisas. O povo acha que pega frustração, briga com a mulher, às vezes perde o emprego, quer descontar tudo em diretor, em jogador, essas coisas. A gente sabe que é normal isso. Mas, assim, confia nas pessoas que lá estão. Nós vamos errar, nós vamos perder, nós vamos ganhar. Mas nós vamos buscar fazer um clube melhor. Um clube que se prepare pra chegar na Série A.